O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, junto com uma comitiva, lançou em Parnaíba, no litoral do Piauí, o programa Acreditar Primeiro Passo, que tem o objetivo de valorizar e incentivar a geração de renda para as famílias que são cadastradas no Cade Único. Acompanhe. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, junto a uma comitiva, lançou em Parnaíba o programa Acreditar Primeiro Passo. O programa tem o objetivo de valorizar e incentivar a criação de renda para as famílias que são cadastradas no Cade Único. E agora o Acredita, ele garante aqui uma condição para pessoas, pessoas que trabalhamos, que são do Bolsa Família, do Cadastro Único, mas também outras pessoas. O programa é aberto a outras pessoas. Criado um fundo garantidor, esse fundo garantidor já nasce para a largada com um bilhão de reais, que permite os bancos captarem cerca de 12 vezes, até mais ou menos 12 bilhões de reais para financiamento. Hoje em Parnaíba, com o Banco do Nordeste, a gente faz a liberação para 94 empreendedores e empreendedoras, pessoas que são do Cadastro Único, do Bolsa Família. A cerimônia foi realizada no auditório da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e contou com a participação de representantes do Banco do Nordeste do Brasil. O Banco do Nordeste materializa isso, como foi colocado, mais de 250 milhões em operações. Só aqui no Piauí, mais de 18 milhões de operações. Então, trazer a Parnaíba isso é um prazer para a gente e contribuir para que até o final do ano nós consigamos alcançar os 500 milhões de reais em todo o Brasil, que foi o acordo aí junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Além da cerimônia, o ministro e a comitiva realizaram visita técnica ao Programa de Desenvolvimento de Territórios dos Quintais Agroecológicos, no anexo da UFDPA também no município. Local de execução de projetos que foram contemplados pelo Acredita. Durante a cerimônia, contratos foram assinados e protocolos de intenções. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba tem uma importância enorme para a região, não só do ponto de vista da formação e qualificação de pessoal, mas através das suas ações de pesquisa e extensão universitária, contribuir com a população da região, sobretudo em relação ao combate à fome e à pobreza e à insegurança alimentar. E com isso a gente tem um programa chamado Quintais Agroecológicos, que é exatamente o programa objeto dessa parceria, desse acordo de cooperação que está sendo formalizada hoje com o Ministério do Desenvolvimento Social. e assinaremos logo mais, exatamente para a gente poder não só continuar fortalecendo as ações dos quintais agroecológicos, trazendo exatamente possibilidade de segurança alimentar e combate à fome, mas também em parceria com o Banco do Nordeste, através do microcrédito, para que as pessoas possam sair do Cade Único e ter a sua autonomia.